Fala pessoal do Modo Carreira Soto, beleza? Aqui é o Chico do Desimpedidos e Otávio, eu tenho uma missão pra você, velho. Eu quero saber a carreira e toda a trajetória do Andrés Iniesta no futebol. Tenho certeza que tem um monte de gente curiosa também. É nóis, tamo junto, segura a minha vibe e olha a picada. Valeu, Modo Carreira Soto, é foda. Andrés Iniesta Luján nasceu em 11 de maio de 1984 em Fuente Alvila, Espanha. O pequeno Iniesta veio de uma família humilde. Seu pai, José Antônio Iniesta, que era pedreiro, e sua mãe, Maria Luján, que ajudava o avô dele em um bar, tiveram dois filhos, Maribel Iniesta e, claro, Andrés Iniesta. Iniesta viveu uma infância muito feliz. Ele aproveitou muito. E, obviamente, ele passava muitas horas do seu dia jogando futebol com seus amigos nas ruas e na escola. Ainda muito cedo, ele entrou para o time de sua região, ou seja, entrou para as categorias de base do Albacete. Seu dia semanal, basicamente, era estudar de manhã e, à tarde, treinar no Albacete. O que você quer ser quando você é maior, está claro, não é? E, nessa altura, em um importante torneio juvenil da Espanha, Iniesta pôde mostrar seu futebol para mais pessoas. Esse foi um momento muito importante para ele, justamente porque aquele torneio tinha a mídia em cima. E, sempre com seu estilo de jogo único, um meia-armador extremamente habilidoso, ele arrebentou nessa competição e foi eleito o melhor jogador e foi destaque total. Assim, com todo esse foco em cima, ele chamou a atenção de ninguém mais e ninguém menos do grande Barcelona. E não demorou muito e o Barça entrou em contato com o pai dele para falar que queria o garoto nas categorias de base do clube. Aí, meu amigo, ninguém recusaria um convite desse, não é mesmo? Mas, esse foi o começo de uma fase muito complicada para o pequeno Andrés Iniesta. Logo, quando o pai dele falou sobre o convite do Barça, ele disse que não queria ir. Mas, por qual motivo? O Barcelona ficava a cerca de 500 quilômetros de distância, ou seja, isso significava que ele, ainda um garoto de 12 anos, teria que ficar longe de sua família. E isso afetou ele demais, tanto que ele chegou a rejeitar o convite. Mas, depois de um tempo, ele repensou sobre o assunto e chegou no pai dele e disse que queria ir sim. E quando ele chegou no Barça, seu jeito introvertido, mas a sua tristeza de ficar longe da família, se tornou uma grande barreira para ele. Segundo ele mesmo disse, a primeira semana foi a mais difícil de sua vida. Ele chorava muito e ficava sempre quieto na vida. Mas, sua timidez fora dos campos não se parecia nem um pouco com sua potência dentro dele. Definitivamente, eram pessoas completamente distintas. Fora de campo, ele falava muito baixo, era um cara muito calmo, bem introvertido. Mas, dentro de campo, demonstrava um futebol extraordinário, uma visão fora do comum e, além de tudo, tinha voz dentro de campo. Era líder. Conforme o tempo foi passando, Iniesta foi cada vez mais lidando melhor com seu problema de ficar longe de sua família. E, assim, foi se tornando ainda mais genial dentro de campo. Em 1999, em um campeonato mundial juvenil chamado Nike Premier Cup, ele fez um campeonato impecável. E, na última partida, muitos estavam assistindo, inclusive, os jogadores da equipe principal do Barça, que, na época, eram o Pepe Guardiola e o Xavi Hernandes. E, para corolar esse grande campeonato, Andrés acabou fazendo o gol que deu o título para o Barça. No final, o próprio Guardiola entregou o troféu a ele. Mal sabia que este seria o técnico que mais o iria treinar. Depois desse jogo, bicho, ele apareceu definitivamente a todos. Logo depois, em 2000, ele subiu para o Barcelona B. Em sua primeira temporada no Barça B, ele estava entrando no time. Por isso, jogou apenas 10 partidas. Na temporada 2001 e 2002, conseguiu ser um dos melhores jogadores do time, mas não conseguiu conquistar títulos. Nessa temporada, foram 30 partidas e 2 gols marcados. Um ponto interessante a se falar é que o Iniesta nunca foi um jogador de marcar gols. Sua genialidade estava em criar e formar jogadas. Já em sua terceira temporada no Barcelona B, a temporada 2002 e 2003, como ele já estava se destacando demais, o técnico Van Gaal o subiu para o profissional. Nessa temporada, pelo Barça B, foram 14 partidas e 3 gols feitos. Pela temporada 2002 e 2003, já como profissional, ele foi pouco usado. O Barça passou o ano sem títulos e Iniesta jogou apenas 9 partidas com 1 assistência. Na temporada 2003 e 2004, já na era Ronaldinho, no comando de Frank Raika, o Barça melhorou seu rendimento em campo. Tanto que no Campeonato Espanhol, o time terminou em segundo colocado. Mas na Champions League, saiu nas oitavas de finais, perdendo para o Celtic. Iniesta era um titular que entrava às vezes. Tanto que nessa temporada, ele jogou apenas 17 partidas, fez 2 gols e deu 4 assistências. Na temporada 2004 e 2005, o Iniesta passou a ser o 12º homem. É mais ou menos como um Denilson na Copa de 2002. Ele não era o titular, mas era um substituto que praticamente todo jogo entrava. Nessa temporada, o Barça conseguiu sair de uma fase que já durava, bicho, 4 anos sem conquistar títulos. E finalmente, nesse ano, eles conseguiram conquistar o grande Campeonato Espanhol. Pela Champions, o time novamente ficou nas oitavas, sendo eliminado dessa vez para o Chelsea. Iniesta fechou a temporada com 46 partidas, 2 gols e 6 assistências. Pela temporada 2005 e 2006, o Barça continuou jogando muito bem. Começaram a temporada conquistando a Supercopa da Espanha. E pelo Campeonato Espanhol, conseguiram novamente fazer uma excelente campanha. E assim, conquistaram o título novamente. E claro, não podemos esquecer de falar que Iniesta e Barcelona conquistaram, depois de muitos anos, a grande Champions League daquela temporada. Iniesta, novamente, foi muito usado na temporada. Ainda mais porque o Xavi sofreu uma lesão, que fez com que o técnico colocasse o Espanhol ainda mais para jogar. Um detalhe interessante é que o Iniesta sempre foi um jogador que demonstrou disposição em jogar em qualquer posição. Tanto que nessa temporada, ele jogou como meio campo. E prova disso foi na final da Champions contra o Arsenal, que ele entrou no segundo tempo, substituindo o Edmilson, que sempre foi um meio campo defensor. Ele fechou essa temporada com 49 partidas, 1 gol e 6 assistências. Depois disso, ele foi convocado para disputar sua primeira Copa do Mundo. Mas a Espanha foi eliminada nas oitavas, perdendo para a França, diz idade. E claro, não podemos esquecer de falar que o Barça, de Iniesta, perdeu o título do Mundial de Clubes para o Internacional. Na temporada 2006 e 2007, jogou um pouco como ala esquerda e um pouco como meio campo. O Barça, nessa temporada, caiu de rendimento, mas não passou o ano sem títulos. Ficou em segundo no Campeonato Espanhol e pela Champions ficou nas oitavas. Mas conquistou a Supercopa da Espanha pela segunda vez seguida. Iniesta fechou o ano com 56 partidas, 9 gols e 5 assistências. Já pela temporada 2007 e 2008, o jogador foi conquistando diversos espaços no time. Esse foi o ano que ele trocou o número de sua camisa, que era 24, para a tradicional 8, que nós conhecemos hoje. Também, esse foi o ano que ele estendeu seu contrato até 2014, com uma multa recisória de 150 milhões de euros. Ou seja, o bicho estava com muita moral. Apesar de ele estar jogando muito, o time do Barça não conseguiu conquistar títulos, ficando apenas em terceiro no espanhol. Pela Champions, conseguiram chegar a semi, mas foram eliminados pelo Manchester de Cristiano Ronaldo. Iniesta terminou o ano sendo eleito o nono melhor jogador do mundo pela FIFA. Ele fechou essa temporada com 49 partidas, 4 gols e 7 assistências. Depois, o jogador espanhol foi para a Eurocopa de 2008. E a Espanha, que estava vindo de uma geração fantástica, ao qual o Iniesta fazia parte, o time fez uma Euro impecável. E conseguiu conquistar esse grande campeonato. Iniesta, mesmo sofrendo com lesões durante a competição, foi sim um dos melhores jogadores do time e também da Euro. Na temporada 2008 e 2009, infelizmente, a era Ronaldinho tinha se acabado de vez. Mas a era Pepe Guardiola estava começando a todo vapor. Guardiola realmente foi um divisor de águas para o Iniesta. Ele deu total confiança ao jogador e colocou ele para jogar mais na frente. Realmente como um meia junto com o Xavi e o Messi na frente. E com esse time, ninguém conseguiu parar o Barcelona. Eles conquistaram tudo o que disputaram. Conquistaram a Copa do Rei, o Campeonato Espanhol e, claro, a grande Champions League. Tendo uma grande participação do Iniesta, principalmente em um gol decisivo que o Iniesta fez contra o Chelsea na semifinal. Enfim, essa temporada o mundo conheceu de vez quem era Andrés Iniesta. E no final de 2009, também conquistou com o Barça o Mundial de Clubs. Esse ano de 2009, ele foi eleito o quinto melhor jogador do mundo. Nessa temporada, foram 43 partidas, 5 gols e 16 assistências. Já a temporada 2009 e 2010 foi uma das temporadas mais complicadas para o espanhol. Primeiro, porque ele sofreu muitas lesões. Para você ter uma ideia, nessa temporada, ele conseguiu entrar como titular mesmo em apenas 20 partidas. E outro motivo foi pela morte de Daniel Jarque, que também era um jogador e amigo pessoal de Andrés Iniesta. Em um jogo, o Daniel Jarque sofreu um ataque cardíaco e não resistiu. Isso abalou profundamente o Iniesta. Tanto que ele não conseguia nem se recuperar das lesões que estava sofrendo. Ele precisou até mesmo de ajuda de um psicólogo. O Barça, nessa temporada, continuou conquistando títulos. Conquistou novamente o Campeonato Espanhol, a Supercopa da Espanha e a Supercopa da UEFA. Pela Champions, ficou na semi, perdendo para a Inter de Milão, que foi a campeã da competição. O jogador espanhol fechou a temporada com 42 partidas, 1 gol e 9 assistências. E eis que chegamos na Copa do Mundo de 2010. A Espanha, que era a favoritaça, não decepcionou. E Iniesta fez uma grande copa. E para coroar, ele foi o cara que fez o gol na final que deu o título para os espanhóis em cima da Holanda. Na comemoração desse gol, ele tirou a camisa principal. E na camisa que estava por baixo, estava uma mensagem para o amigo Daniel Jarque. E no final do ano de 2010, Iniesta foi eleito o segundo melhor jogador do planeta, perdendo apenas para Lionel Messi. Pela temporada 2010 e 2011, o Barça seguiu arrasador. Conquistou pela terceira vez seguida o Campeonato Espanhol e a Supercopa da Espanha. E voltou a conquistar novamente a grande Champions League. Iniesta fechou o ano com 50 partidas, 9 gols e 15 assistências. E no final de 2011, voltou a conquistar novamente o Mundial de Clubes em cima dos Santos de Neymar. E em 2011, ele foi eleito o quarto melhor jogador do mundo. Pela temporada 2011 e 2012, o Barça caiu um pouco de rendimento. Pelo Espanhol, dessa vez, não conseguiu levar o título e ficou apenas em segundo. Pela Champions, foi eliminado na semi, perdendo para o Chelsea. Mas eles conquistaram a Copa do Rei, a Supercopa da Espanha e a Supercopa da UEFA. Ele fechou a temporada com 47 partidas, 8 gols e 13 assistências. E assim que terminou a temporada, ele foi disputar a Euro de 2012. E novamente, a Espanha e Iniesta fizeram uma grande campanha. E conquistaram novamente essa grande competição, sendo o Iniesta eleito o melhor jogador daquela Euro. E para você ter uma ideia, como ele estava jogando muita bola, no final de 2012, ele foi eleito o terceiro melhor jogador do planeta. Pela temporada 2012 e 2013, o Barça voltou a conquistar novamente o Campeonato Espanhol, sendo o Iniesta o líder de assistências. Na Champions, o Barça parou novamente na semifinal, levando um sacode do Bayern. Iniesta fechou a temporada com 48 partidas, 6 gols e 23 assistências. Depois, ele foi para a Copa das Confederações aqui no Brasil. E eles fizeram sim uma boa campanha, mas perderam a final para o Brasil por 3 a 0. Iniesta foi eleito o segundo melhor jogador daquela competição. Pela temporada 2013 e 2014, o Barça não fez um bom ano. Ficou com o vice no Espanhol, com o vice da Copa do Rei e pela Champions parou nas quartas. Mas não passou o ano sem títulos, eles conquistaram a Supercopa da Espanha. Iniesta fechou o ano com 52 partidas, 3 gols e 13 assistências. Depois dessa temporada, o jogador foi para a sua terceira Copa da carreira. Mas, dessa vez, a Espanha foi um desastre e eles não conseguiram passar nem da fase de grupos. Já na temporada 2014 e 2015, o Barça voltou a conquistar tudo novamente. Eles conquistaram o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei e a grande Champions League, derrotando a Juventus na final. E no final de 2015, eles conquistaram, é claro, o Mundial de Clubs. Iniesta fechou essa grande temporada com 42 partidas, 3 gols e 8 assistências. Na temporada 2015 e 2016, Iniesta continuou jogando muito com o Barça. Eles conquistaram novamente o Campeonato Espanhol e a Copa do Rei. Pela Champions, ficaram nas quartas. Iniesta fechou a temporada com 44 partidas, 1 gol e 4 assistências. Depois disso, ele foi para a Euro de 2016. Mas a Espanha ficou apenas nas oitavas, perdendo para a Itália. Na temporada 2016 e 2017, o jogador começou a visitar um pouco o banco de reservas. Mas, obviamente, por causa de sua idade e aquela história do ciclo, chega um ponto que é preciso dar espaço aos mais novos. E também, ele sofreu com lesões. Mas mesmo assim, ele ajudou muito o Barça. Pelo Espanhol, eles ficaram em segundo e pela Champions, parou nas quartas. Mas, eles conquistaram a Copa do Rei e a Copa da Espanha. Iniesta fechou a temporada com 37 partidas, 1 gol e 6 assistências. E pela temporada 2017 e 2018, o Barça e Iniesta conseguiram conquistar o Campeonato Espanhol de forma invicta. Mas, Iniesta, recentemente, anunciou que vai deixar o Barça. E o motivo é porque ele acha que o seu futebol não está à altura do Barcelona. E assim, seria injusto com o clube ele ficar mesmo assim. E, obviamente, todos nós temos certeza que o Iniesta foi e é um dos maiores jogadores que o Barcelona já teve. Mas, agora que você sabe toda a história, toda a carreira dele, mesmo assim, você ainda acha injusto ele nunca ter sido eleito o melhor jogador do mundo.